Higienizar o seu veículo, o seu carro, essa equipa aqui, o Newton, é meu amigo, pessoal, já esteve lá em casa. Higienizou o sofá, é tudo, o menino, o ceroto, né, de dormir no sofá, e você pode ajeitar também o seu carro, tá? Aquela lavagem do motor do seu veículo, tá? Sem queimar o sensor, sem tá, né? É lavagem profissional, sem utilizar de desengraxantes, tá? Entra em contato agora, 988197022. 9, anota aí, não adianta ver sem não anotar. Aí perdeu, passou a, passou a burrinha e perdeu. 988197022, é o telefone do Newton, fala com o Newton lá, vai no Instagram lá. Newton Estética, vai lá, faz o orçamento sem compromisso. É, pra deixar seu carro novo de novo, tira ácaro, fungo, leva eles na sua casa, ele bimpa, lá o grau, ele chega de máscara lá, tudo bonitinho, álcool em gel. Dá o grau no sofá, tira o coronavírus do sofá, a graxa catonta, limpa tudo do seu sofá. É Newton Estética, tá? É, Newton Estética vai dar o grau lá no sofá da casa da maga. Vou pro...